O braileiro espanhol vai arrastar, só ele com a saudade, saudade do Zé de Ferro, olha para o lado, ajeitado da fã do do PBI, puxou, de baixo para cima, para cima, até os oito, será que deu o campeão da fomentarista? Luciano de Oliveira E Deus do céu, Luciano, ele vai ser avaliado, ele estava meio com pressa, não deu nem tempo dele esperar a Ana Cláudia chegar, só que eu vou mostrar para vocês, pessoal, aonde que passam os dois pés do animal, quando dá os oito segundos, e mostrar o tanto que Deus protege a vida dos nossos competidores, vocês vão observar no parnel de LED, a hora que ele cai, os pés do animal vai passar muito próximo, olha lá no LED, vai passar próximo a ele, mas graças a Deus não acerta, vamos dar uma salva de palmas para Deus, que sempre protege a vida dos nossos cowboys. Expo Arthur, 2022, ela está de volta, muito obrigado a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de Vereadores, nosso presidente aqui na festa, o Fernando Alves, junto com a gente.